Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva E mais uma vez é um prazer estar contigo, vou direto ao ponto para falar dessa máquina há 4 tempos para vocês Eu simplesmente estou encantado com ela Qual é a revisão preventiva que você tem que fazer nela? Qual o tipo de mecânica que eu tenho que fazer nela? Eu tenho que estar sempre levando ela na oficina para fazer o trabalho nela? Não, ela tem um material muito resistente e você aperta esses parafusos aí nessa carcaça aí Ela não vibra, ela não vai soltando pedaço nem nada E qual é a revisão que você tem que fazer nela para você ter uma máquina aí muito tempo, até anos Sem você ter que estar procurando mecânico? É fazer igual faz com uma motinha da Honda, o que você faz? Simplesmente você troca o óleo dela e lava o filtro, mais nada, nada, nada A não ser que soltar alguma coisa ou quebrar alguma coisinha aí Não estou falando disso, estou falando de revisão preventiva, tá certo? Eu estou inteiramente apaixonado nessa máquina E por isso que eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento aqui, tá ok? Em breve eu estou fazendo, em breve eu estarei fazendo um curso mecânico dessa máquina também por completo E ter todo tipo de peça dela aí para estar mandando para vocês Vai demorar a precisar, mas um dia vai precisar, né? E ela já agora, para as pessoas que gostam muito da costal, pela comodidade Essa aqui é muito melhor, por um lado Não tem aquele eixo flexível às vezes para te dar um problema E o cano fica mais comprido, olha eu trabalhando com ela aí A gente manda para você se você quiser, é por fora, é opcional Esse acelerador e o punho, que é o guidãozinho A máquina é pesada? A resposta está aí, olha o jeito que eu estou trabalhando É pesada? Olha como é que fica a sua coluna Maneirinha, maneirinha, maneirinha mesmo Você não vai carregar ali nem 5 quilos ali, ó Porque você mantém ela no chão e esse equilíbrio Se você quiser podar árvore aí, com esse kitzinho Você coloca ela a 3 metros de altura, ou 3,5 Olha, olha então que é maneirinha Esse aí é o fim do mundo agora, na tecnologia aí Na facilidade, praticidade para você, homem da roça, deixar de sofrer Tá certo? Maravilha! Estou aguardando o seu contato Para a gente fazer negócio agora mesmo E eu estou enchendo o canal de vídeo aí Para você ir aprendendo a mexer nelas também Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo